Música Ai, Bela, eu não acredito que a mamãe vai perder o bebê Calma, 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 calma Meu irmão nunca vai nascer Calma, Steve, calma, vem aqui, senta aqui, Steve, senta aqui Ai, Bela, eu não acredito nisso Não, calma, fica, fica calmo Oh, você lembra, você lembra quando que eu vim pro hospital que eu tinha me afogado? Lembro Então, lembra que todo mundo tava com medo de eu morrer? Você tava com medo que eu morresse? Sei, eu lembro E olha só, eu tô aqui, ó Lembra também quando você veio, você entrou em coma? Você tava quase morrendo, Steve Você falou até que foi pro céu Mas você lembra que você ficou bem? Você tá aí agora O neném é fraquinho, Bela, ele vai morrer Não, Steve, eu acredito, eu acredito que Deus vai cuidar deles e ele não vai morrer Tá bom, meu Deus, ajude meu irmãozinho ou irmãzinha Porque ele tem que ficar bem Eu quero ver ele nascer ainda Tá, Steve, a gente vai ver ele nascer E a gente vai brincar bastante com ele ainda, tá bom? Fica calmo Tá bom Meu celular tá tocando Tá, veja aí, talvez seja o teu pai É, é o papai Tá, então veja o que ele quer Tá Oi, pai A mamãe, papai, a mamãe tá bem, mas o neném não tá tão bem não O médico falou que ela tá passando por cirurgia É, mas onde que o senhor tá? Na casa da vovó, a vovó tá passando mal também? Ah, papai, mas fala pra ela ficar bem, mas papai, eu tô com medo que o neném morra, papai, porque ele é muito fraquinho E a gente nem vai saber se eu ia ter um irmãozinho ou irmãzinha Ele vai morrer, papai, ele é fraquinho Eu sei, pai, eu tô tendo calma Comigo? Tá, Bela Tá, papai, eu vou pra casa um pouco pra descansar, porque, né Aham Tá bom, papai, eu vou descansar um pouco em casa Tá Tchau, papai Ele foi pra casa da minha avó, que ela tá meio mal por causa do bebê, que ela soube que a mamãe tá aqui no médico Sério? Tadinha É, ela já é bem de idade, né? Aham Tá, mas então, Steve, você agora tem que ficar calmo O teu pai falou aqui pra você ir pra casa? Ele falou pra mim me acalmar mais, pra mim ir pra casa e me acalmar, porque aqui eu só vou passar mal É, Steve, é melhor mesmo, vamos, vamos pra casa A tua mãe, os médicos estão cuidando dela e do neném também Tá bom, Bela, você me leva lá em casa? Levo sim, vamos lá, eu chamo um Uber, eu tô com meu celular aqui Tá bom, mas o nosso skate, você leva no porta-mala? Levo sim, não se preocupa com isso, vamos? Tá bom, vamos Pronto, Bela, chegamos A boca pra lá e ela vai ficar bem, você vai ver só Ó, toma aí, ó, eu coloquei bastante açúcar pra ficar, ó, ficou até amarelo Tá Pronto, tomara que melhore Mas o que que a gente vai fazer agora? Ah, não sei, o que que você quer fazer? Não sei Tá, quer assistir TV? Vamos assistir, vamos ver se tem alguma coisa legal É, meio difícil, né, televisão é uma coisa bem chata Tá, ó, tá passando receita Tá No canal 2 tá passando, sei lá, o que que é isso? É vídeo da internet, eu acho Ah, tá Ah, aqui tá passando He-Man He-Man E aqui tá passando, o que que é isso? Engenharia, aula de engenharia Ah, tá, eu não entendo nada dessas coisas Eu também não E tá jornal E aqui jornal De terror, não Aí, vamos ver o cozinheiro Quer ver o cozinheiro? Tá, vamos ver então Olha lá, aprende dicas de cozinha Ah, que legal, eu nunca vi esse canal Vou fazer biscoito Ó Ah, é pão Olha lá, ele colocou pão Vou fazer um pão na torrada, ele colocou É, ele vai fazer torrada Meu Deus, explodiu Explodiu tudo Acabou, que bosta, que chato Tudo dá errado Tá, tá, tá bom Se eu fosse cozinhar, eu ia explodir essa cozinha e eu ia morrer Porque tudo dá errado Para com isso, Steve Ninguém vai morrer aqui não Pode parar com isso Eu acho que... O que que a gente faz, então? Tá, meu Deus, eu não sei Ah, dá pra gente ver a Flores Bela Isso, boa ideia Vem aqui, então Vamos lá ver se nasceu mais pink Flores Bela Flores Belas Olha aqui, fugiu Fugiu e tem ovo lá Tem um ovo aqui Deixa eu ver Só tem duas galinhas ali Elas tão fugindo tudo Pegou o ovo? Peguei, olha só Joga lá Ó, esse daí vai ser que nem meu irmão Vai nascer morto Para com isso, Steve Ninguém vai nascer morto Até porque não tem como, né Nascer morto Mas para com isso Vira essa boca pra lá Também eu vou pegar um ovo E agora eu tenho que nascer Não tem ovo lá dentro E você nem sabe se é menino ou menina Ah, tem, você pegou o ovo Ah, tem um ovo aqui Tem dois ovos Ó, você me dá um Deixa eu pular aí Toma aí, ó Dá aí Tenda esse daí Vamos ver se eu tenho sorte Do neném nascer vivo Vai você primeiro Acertar bem os bichos aqui, ó No meio deles Ó lá, nasceu morto também Não nasceu, Steve Para com isso Vai você Outro morto Ai, meu Deus do céu Tá, vamos sentar aqui Fica relaxado Aí Vamos, sei lá Vamos conversar Sobre o quê? O clubinho Eu nunca tinha sentado aqui É, o clubinho A gente tem que terminar Algumas ideias dele É, a gente tem que conversar Com o Luquinhas Se é que o Luquinhas Tá com a cabeça no lugar, né É, deve tá bêbado Aquele bêbado Pois é A gente tem que colocar O Luquinhas na linha, viu A gente tem que ajudar ele Porque vício é muito ruim É, a gente tem que dar um jeito nisso Nossa, eu nunca tinha sentado Aqui fora, aqui em casa Nossa, Steve Essa aqui é a tua casa E você nunca tinha sentado aqui Não, só tá ruim Agora esse sol em mim Tá tudo queimando Ah, é verdade, né Quer ir pra dentro? Vamos Ah, então vamos Ai, meu Deus O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer É até eles me ligarem Não sei se vão me ligar Vão avisar o papai Tá, e teu pai falou Quando que ele volta? Não, o papai falou Que vai lá ficar com a vovó Até a vovó ficar bem A tua avó mora longe? Mora, a vovó Que eu saiba Ela mora na outra cidade Meu Deus A cidade é que perto ainda Aham, demora Mas é longe Deve ter uns 50km de distância Meu Deus É muito longe É, se for andando Acho que dá uns 10 dias Meu Deus Tá, mas Nossa, a gente nem avisou A galera do hospital Que a gente tava indo embora É mesmo Mas Que droga E se eles forem ligar pra mim E não sabem meu número? Ah, teu pai deve ter dado pra eles É, tomara que eles me linhem Porque eu quero saber logo da mamãe Eu não sei se ela vai melhorar hoje Se o neném vai ficar bom hoje Ou vai morrer Para, Steve Você não pode ficar pensando O que vai acontecer o pior Tá bom então Vamos lá ver o Toby Tá, vamos lá ver ele então Toby Toby Oh, Bela O que? Estão me ligando Ah, será que é do hospital? Deixa eu ver É um número desconhecido Ah, então deve ser Atende aí Alô É do hospital? Pergunta o que que aconteceu O que que aconteceu com a minha mãe? Não pode falar agora? É pra mim ir correndo aí? Meu Deus Eu tô indo, eu tô indo Tá bom Cuida dela, médico Cuida dela Não deixa ela morrer nem o bebê Tá bom, tchau Eles falaram que é pra gente urgente lá Pra gente urgente? Você quer ir de skate? Ou quer que eu chamo o Uber de novo? Vamos de skate Tá, então vamos Vem logo, Steve Tá esperando o que? Se fosse chamar o Uber Ia demorar demais Tá, vamos Vamos Aí, Bela Tamo chegando Tamo chegando Tomara que a mamãe esteja bem Tá, mas fica calmo, tá? Tá bom, Bela Vamos, vai na frente Aí, Bela Tomara que a mamãe fique bem Tá, mas Ué, chegou alguém? Quem será? Não sei É teu pai, será? Será que é um fantasma? Ah Ah, é um médico Oi Eu queria dar uma notícia pra vocês Notícia? Do que? Ah, meu Deus Fala que a notícia é boa Sim, a notícia é boa Que bom, mas o que que é? O bebê tá bem? O bebê tá melhor? Sim, é sobre o bebê É isso mesmo que eu queria falar E o que que é? E eu tô com o resultado do ultrassom Bela Vai dar pra saber se a menina é menino Eu vou ter um irmãozinho Que sexo? Fala, médico Pelo ultrassom Qual? Pelo ultrassom vimos que é um menino Eu vou ter um irmãozinho, Bela Vai ter um estivinho Eba Pelo ultrassom Pelo ultrassom Pelo ultrassom Pelo ultrassom Pelo ultrassom